Em Parintins, a polícia investiga um caso de racismo que aconteceu dentro de uma escola pública. O caso teve grande repercussão na cidade. Além das palavras ofensivas dirigidas à vítima na sala de aula, alunos teriam publicado nas redes sociais uma foto da estudante com uma legenda escrita Macaca. A menor de 14 anos, vítima do crime de racismo praticado contra sua pessoa dentro de uma escola da rede estadual de ensino aqui em Parintins, foi ouvida na tarde de ontem pela delegada da mulher, Alessandra Trigueiro. A delegada também ouviu os pais da vítima. Em seguida, vamos notificar a gestora da escola e alguns alunos e professores que estavam lá no momento da suposta ofensa à adolescente. O Conselho Tutelar está acompanhando o caso. O conselheiro Marquinhos Azevedo disse que a vítima já está tendo acompanhamento de psicólogos. Ele fez um alerta aos gestores de escolas de Parintins. Eu chamo a atenção dos professores, dos gestores, da pedagoga, que prestem mais atenção nesse lado das crianças. Às vezes eles não têm, como diz a minha avó, língua não tem osso, fala o que quer. É aí que a gente entra como profissional da educação para amenizar esses problemas que futuramente esse adolescente vai ficar com o psicológico meio abalado. Tanto que a gente vai encaminhar ela para o psicólogo para tirar isso da cabeça que não existe o que falaram para ela. E o preço do gás de cozinha aumentou mais uma vez. Agora o reajuste vai ser de quase 7%. Essa já é a segunda vez que a botija fica mais cara só este mês. Cíntia trabalha com alimentação em uma creche. Ela sabe muito bem que quando o valor do gás aumenta, a situação fica mais difícil. Porque às vezes tem que comprar essa pequena porque é de mais cara. E a pequena só dá 15 dias a 10 dias. Para a mãe de família, eu acho que é um absurdo uma família porque você tem que cozinhar todo dia para o seu filho. Seu filho vai para a escola. Então, eu acho isso um absurdo esse custo que está. O novo reajuste de 6,9% feito por um grupo ligado à Petrobras já foi repassado para as refinarias. Os motivos do aumento são por causa do baixo estoque e a grande procura por gás no mercado internacional. A Petrobras está defasada em 15% em relação ao mercado nacional. Isso desde o início desses aumentos repentinos. Então, o que acontece? A política dela está tentando conseguir equilibrar com o mercado internacional. Então, o que está acontecendo? Até o final do ano, nós vamos ver vários reajustes até ela conseguir equilibrar com o mercado internacional. Que esse é o objetivo deles. A botija de 5 quilos, de 40, fica a 43. A de 8 quilos, que custa 50 reais, vai chegar a 53. Já a de 13, que hoje custa 70, pode custar 75. A dona Maria ainda consegue comprar a botija por 60 reais. E como ela trabalha com o restaurante, o gasto da proprietária chega a ser 960 por mês com o gás. Mas, com esse novo reajuste, a despesa dela pode chegar a 1.200 reais. Se eu for aumentar, os clientes vão querer fugir. E aí eu vou tentar diminuir o meu custo nos pratos mais caros. E vou colocar uns pratos, para não perder o padrão, vou colocar uns pratos mais baratos, mas sendo da mesma qualidade. Pois é, as zonas de casa e quem trabalha com comida têm sentido no bolso. E, para não ter tanto prejuízo, a opção deles seria aumentar o valor da refeição. Mas isso pode refletir na queda do movimento. A gente fica no prejuízo porque sobe, subiu abusivamente e a gente não pode nem aumentar os preços dos produtos. Porque se a gente aumentar os preços do produto devido ao aumento do gás, eu perco freguesia. Como já sumiu, caiu muito, caiu muito o movimento. Até os clientes podem ser prejudicados com esse aumento. Os fornecedores, eles absorvem esse custo. Agora, não sei até quando. É provável que em um momento eles deverão repassar aos clientes. Esse já é o sexto reajuste no valor do gás de cozinha este ano e o segundo só em setembro. Apesar do aumento ser de quase 7%, nos revendedores pode chegar até 9,9% por causa das entregas. Até a próxima semana, os novos valores já devem ser cobrados no mercado. Devido a gente ter um estoque nas nossas revendas, então o que acontece? Conforme for acabando o estoque, esse reajuste vai chegando para o consumidor final. O que a gente vai comprando mais caro, conforme a situação, a gente tem que repassar para o consumidor final. É onde ele vai sentir o impacto do aumento. E é bom o consumidor e os comerciantes prepararem o bolso, pois novos reajustes estão programados até o fim do ano. Estudantes que vão fazer o Enem participam de uma feira sobre biologia, química, física e matemática. É na escola Solon de Lucena, no São Geraldo, zona sul da capital. Mais de 78 salas, cada uma com um tema diferente. Mais de 3 mil alunos participaram da feira. Os projetos foram relacionados a física, química, matemática e biologia. Esses estudantes aqui desenvolveram um hidratante corporal. A gente mesmo compra produtos assim e não sabe a forma que faz. E desenvolver esse produto é meio que uma descoberta. A cada experimento, uma descoberta. Aqui os alunos mostraram como funciona a energia gerada pelas hidrelétricas. Eu tive que pesquisar muito para entender como é que funciona cada ocasião. Como também descobri que existem muito mais meios de conseguir energia do que só essas duas. A feira contou com professores convidados, que ajudaram na avaliação dos estudantes. Realmente é um momento que nós percebemos que os alunos se envolvem, eles estão ali motivados para participar. Os alunos são do ensino médio. Tantas experiências já serviram para prepará-los para os vestibulares. Quando eles têm essa oportunidade de ter essas práticas no real, não só na sala de aula, isso fortalece o conhecimento e eles podem utilizar isso na prova. Em instantes, incêndio destrói parte de prédio comercial na compensa. Até já, já.